...de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Tem igreja que não tem saudade do pastor e tem pastor que não tem saudade de igreja. Mas Paulo disse que tinha saudade dessa igreja. Eu tenho saudade de vocês. Eu me lembro de todos os bons momentos. E aí temos que nos perguntar... Todos os pastores que já passaram pela Igreja Batista, eles saíram com saudades? Não apenas isso. Mas qual é a marca que eles deixaram? E que vocês deixaram na vida deles? Porque isso é importante. Paulo revela nessa carta que a igreja marca os pastores e os pastores marcam as igrejas. Seja de forma positiva ou negativa. E Paulo faz uma oração. Ele faz toda essa saudação. Como ele tem saudade. Como ele se lembra desse primeiro dia. E aí ele faz uma oração. Verso 9. E esta é a minha oração. Eu gosto de prestar atenção nas orações de Paulo. Você já fez um estudo sobre as orações de Paulo nas Epístolas? Faça um dia esse estudo. Estão a fazer? Ah, que benção. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em todo conhecimento e toda percepção. Se lembra, essa é a carta relacionada. O que é que Paulo pede quando ele tem relacionamento com alguém? Que o amor de vocês aumente. Que o amor de vocês estouros outros. Que se tenha mais paciência, mais graça, mais amor. Que o amor aumente para que vocês aumente para que vocês decidam melhor. Que o amor de vocês aumente para que vocês decidam melhor. A fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O amor nos leva a maturidade. E a maturidade nos leva a discernir entre o bem e o bem. É a maturidade que nos leva a saber discernir o que é bom e o que não é bom. O que é justo e o que não é justo. Por isso que Paulo diz, até o dia de Cristo, para que vocês sejam cheios do fruto de justiça. Fruto que vem com o meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, fruto de justiça. Então, moralmente, vocês tenham mais discernimento e que os frutos de justiça, a vida de vocês no dia a dia, sejam cheios de frutos de justiça. Então, basicamente, essa é a saudação de Paulo, se ele pensa-se. Paulo faz questão de mostrar que o relacionamento dele com essa igreja era muito íntimo. Não era algo formal. Mesmo estando agora à distância, mesmo estando preso, mesmo estando com correntes, Paulo diz, o meu relacionamento com vocês era intimidade. Eu não esqueço dos tempos nossos. Eu não esqueço desde o primeiro dia. E que nós começamos essa igreja ali com a Lídia. Não, eu não esqueço disso. Então, Paulo constrói essas bases. E fala dessas bases relacionais. Dos versos 12 até o verso 30 do capítulo 1º, Paulo fala um pouco dos sofrimentos. Eu vou tentar resumir aqui, não dá para falar de tudo. Mas, basicamente, ele fala do congresso do Evangelho, como toda guarda pretoriana tem ouvido o Evangelho, o medo de ele estando ali preso. Cada guarda que passava ali por Paulo, ele evangelizava. A guarda pretoriana, Paulo diz, tem ouvido o Evangelho. A guarda do palácio e todos os demais que estão comigo na prisão, que falam que Cristo tem ouvido a palavra. Todos têm ouvido a palavra. E Paulo, então, diz, olha, muitos pregam a palavra por inveja, por rivalidade. Paulo fala, então, desses que têm pregado a palavra por inveja. E é interessante isso, né? Porque, desde aquela época, já havia pessoas inimigas de Paulo. Pessoas que pregavam um outro Evangelho. Pessoas que pregavam aquilo que... Acho que foi o que ele falou sobre a graça barata, né? Que já pregavam essa graça barata. Que pregavam esse outro Evangelho. Então, Paulo diz, olha, há muita gente que prega Cristo por inveja. Que quer enriquecer, de uma certa forma, as custas do Evangelho. Que quer ser famoso nas custas do Evangelho. Que quer ter sucesso nas custas do Evangelho. Eles pregam, verso 17, no capítulo 1, Paulo diz, eles pregam por um ablição. A ambição egoísta. Olha a expressão de Paulo. Eles têm a ambição para eles mesmos. Só procuram o seu interesse. Não têm sinceridade. E Paulo diz, eles pensam que por causa disso, eles podem me causar sofrimento. Mas não fazem isso. Pelo contrário. E Paulo diz, o que importa para mim? O que importa, Paulo diz, verso 18, é que o Evangelho é pregado. Sendo por motivos salvos ou verdadeiros, o Evangelho está sendo pregado. Isso aqui é uma coisa interessante, só para ir para um parêntese. Eu nunca gostei muito de criticar, você sabe, o Brasil tem de muito tipo de igreja. E vieram também para cá. E tem pregado diversos tipos de Evangelho. Mas nunca fui criticar diretamente muitas igrejas. Eu tenho, por exemplo, um cunhado que se converteu em uma igreja universal. Só para abrir o parêntese aqui. Ele se converteu em uma igreja universal lá no Brasil. E hoje ele é pastor da igreja presteriana. E assim, ele fala, eu fui numa igreja universal no Rio de Janeiro. Tinha problemas sérios. Eu tinha problemas com demônios mesmo. Mexia com esse tipo de coisas. E foi lá no universal que eu me converti. Mas claro que depois que não dava para ficar lá, hoje é pastor presteriano. Então são essas coisas que acontecem. A gente viu essas coisas às centenas de milhares de pessoas acontecendo. Então assim, Deus vai julgar cada um desses pregadores. É verdade. Desses pastores. Eu sei que muitos são falsos profetas. Muitos são falsos apóstolos, vamos assim dizer. Eu sei que Deus vai julgar cada um deles. Deus vai julgar muitas dessas igrejas. Mas uma coisa é feita. Há pessoas que se convertem. Que é graça. Que é graça. Agora Deus vai julgar. Deus vai tomar conta de cada um. E Paulo fala sobre isso. Olha, não importa. O Evangelho está sendo pregado. Alguns vão se converter. Muitos desses líderes têm ambições egoístas. Têm motivações completamente erradas. mais uma coisa que o Paulo diz. E ele fala, de certa forma, muito clara nessa epístola aos filipenses. É que Paulo diz que, acima de tudo, o que ele mais deseja é ir para o céu. Um dos autores que eu mais gostei na minha vida, que demonstrou muito desejo, que foi talvez um dos melhores livros sobre o céu, que eu recomendo, se alguém nunca leu, foi um livro do Richard Baxter. O Richard Baxter, foi um famoso pregador reformado, ele escreveu sobre o céu, um pregador novo, mas que tinha muitos problemas com a enfermidade. Historicamente, a sua vida foi uma vida com muitas enfermidades. E ele escreveu um livro sobre o céu, um dos melhores livros que eu já li sobre o céu, foi escrito pelo Richard Baxter. E é interessante, porque quando eu vou olhar para Paulo, Paulo diz, gente, ele está lá no coração para os filipenses, ele diz assim, olha, eu tenho um dilema. Meu dilema é o seguinte, eu quero ir embora para o céu. Eu quero ir embora, não quero não ficar aqui não. Estou cansado, eu acho que pode pensar assim, olha, tem essas aljamas aqui, eu me alegro com vocês tudo. Mas olha, eu quero ir embora para o céu. E olha o que ele coloca claramente nessa epístola para eles. Verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serem envergonhados. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí ele fala das frases mais importantes no evangelho, nos livros das epístolas. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, já não sei o que escolher. Verso 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que ele diz é muito melhor. Não quero ir embora para o céu. Estar lá com ele vai ser muito melhor. Mas ele diz que tem outra coisa. Verso 24. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. Afim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus, transborde por minha causa. Ou seja, Paulo faz uma confissão aqui. Gente, eu queria ir embora para o céu. Mas só por causa de vocês, filipenses, eu decidi permanecer. O amor de Paulo era tão grande por essa igreja. Ele diz, eu sei que morrer, que eu vou ter muito mais lucro. Mas eu decidi permanecer com vocês. É como se ele diz assim, eu decidi me pedir a Deus. Deus não me leva, não. Eu quero completar minha carreira aqui, andando um pouco mais com os filipenses. Paulo diz, eu quero permanecer um pouco mais. Eu quero estar mais com essa igreja. Eu quero estar mais com esse povo. Eu quero crescer mais com eles. Eu quero levá-los mais à maturidade. E aí Paulo diz, por causa de vocês, eu decidi permanecer no corpo. E ele faz essa confissão. Mas é agora. A gente vai para o capítulo 2. E é agora que Paulo entra quase como no ápice dessa carta. Quando ele faz as declarações. Quando ele fundamenta o relacionamento dele com os filipenses. Mas ele coloca a base de todo relacionamento é Cristo. Então o que eu queria... Vocês se lembram ainda dos antigos grupos de vocês? Ou podem informar mesmo aí na hora? Ou se lembram dos antigos grupos aqui que já tivemos? Desde sexta-feira? Tem como ainda? Ou já a gente saiu? Não vamos fazer então. Não tem problema. Vamos lutar em cinco pessoas cada grupo. Grupo de cinco. Rapidinho. Sim. É essaia. Guetidinho. Amor. É isso.